Boa tarde, boa tarde a todos, os colegas que estão nos assistindo, os amigos, e mais uma vez mais um evento em parceria IMB e OABJ, e gostaria de avisá-los que na semana que vem, dia 12, nós teremos uma grande live sobre os requisitos da usucapião imobiliária. Quem quiser, aproveitem o momento e se inscrevam. Essa é a última live do ano, uma live muito especial também. E, mais uma vez, nós vamos contar aqui com o desembargador Antônio Esteves, que aqui aparece Antônio Torres, e ele vai dar continuidade a essa live. Foi muito importante, muito cogitada, muitos pedidos, e ele vai fazer a apresentação dos colegas que estão aqui participando conosco. E aproveita o momento, doutor Antônio Esteves, vai dizer que o senhor, além de magistrado, do senhor hoje, é um grande advogado, um jurista, um poeta, e a OAB tem muito prazer em tê-lo conosco lá. Sempre de prontidão conosco, e a gente está muito feliz com o senhor. Hoje, abrilhantando também o quadro da Ordem dos Advogados do Brasil. Então, eu devolvo a palavra para o nosso presidente, o desembargador Antônio Torres. Muito boa tarde, Peterson. está em sessão no Tribunal Regional Eleitoral, e o doutor Roberto está aguentado. Ele esteve ontem, eu estive com ele ontem, na posse do doutor Luta, na Andes, que é uma outra instituição que também luta pelos direitos humanos. Bom, nós hoje estamos em um dia de graça, porque sabe o que o cheiro está acontecendo? Foi porque a outra foi pequena, não deu tempo. Nós ficamos sem tempo. A doutora Fabiana, eu aproveito para dizer que é uma pessoa de orçamento, de precatórios judiciais, é advogada, é pós-advogada, como debatedor, doutor Daniel Tomás de Aquino, advogado e administrador. Eu acho que o áudio do desembargador não está muito bom, a internet dele não deve estar muito boa. Não é, Vidal? Isso, doutor Ginecto, eu acho que a conexão dele caiu, que a gente vê se pode dar prosseguimento ao live, que eu vou fazer. Está certo. Então, está. Vamos passar a palavra para o doutor Lauro, presidente da OAB de Itaboraí. Boa tarde a todos os participantes. É uma honra estar participando dessa live tão importante, que é a segunda, que, como o desembargador falou, foi muito importante e pediram para dar continuidade aí. Eu agradeço a todos os pais, agradeço a Ginecto, o doutor Peterson, o convite que foi feito. Com muita honra, o Peterson é lá da nossa terra, eu estou presidente lá da OAB Itaboraí, onde o doutor Peterson passou por lá e fez um excelente trabalho. E estou no segundo mandato, e último, estou encerrando as minhas atividades na OAB lá dia 31 de dezembro. Então, teremos um sucessor lá. É uma honra estar junto com vocês aí, todos os participantes. Está bom? Obrigado, doutor. Eu devolvo a palavra aí, o doutor, o nosso presidente. O Arnal, doutor Daniel, por gentileza, Boa tarde a todos. Pode aparecer. Implementando aí os estimados colegas aqui presentes, agradecer a oportunidade aí de estar nessa live tão relevante. A última eu participei como ouvinte, que foi sensacional. E agradeço também os organizadores, doutor Genilton, a última palestra da doutora Fabiana foi brilhante. Aprendi muita coisa. E... Vambora. Prazer. Muito bem. Muito obrigado, doutor Daniel, pelas suas palavras. E... Eu devo acrescentar que o precatório é o último ato, é a realização do que foi feito no direito na ação. É... É quando o direito se materializa de uma forma econômica. Não é? Porque, às vezes, a decisão é outra, a decisão não passa por precatório. Mas o precatório é a realização dos seus inteiros. e, para isso, a doutora Fabiana vai continuar a brilhante palestra que ela nos... com que ela nos presenteou e vai responder as indagações que não puderam ser respondidas pelo... Porque nós ainda não dominamos o tempo ainda não dominamos o tempo. A inteligência artificial não chegou a esse ponto, embora haja grande esperança de que chegue. Bom, eu vou passar, então, a palavra à doutora Fabiana Delgado, que é a nossa palestra. Doutora Fabiana, por gentileza, com a palavra. Boa tarde a todos. Eu sou Fabiana, diretora do Departamento de Precatórios, do Tribunal de Justiça. É um grande prazer estar aqui podendo ter essa conversa com todos vocês, advogados, atores desse processo, que é o exercício, o direito de cada um. E eu entendo que o Precatório é uma seara muito específica, às vezes, muito árida. Então, eu quero agradecer muito ao Instituto por ter me chamado para poder dar essa live. Foi feita a primeira que foi um sucesso, vários questionamentos surgiram, e hoje a gente veio para fazer um pequeno apanhado do que foi feito e tirar essas dúvidas que surgiram. Eu já me coloco à disposição, já que o Departamento de Precatórios do Tribunal de Justiça tem um atendimento diário, tem um atendimento específico dos advogados, temos o nosso e-mail, temos o nosso portal. Então, dúvidas que não puderem ser respondidas aqui, nós nos colocamos à disposição para auxiliar a todos vocês que não tiverem suas dúvidas esclarecidas. Eu vou espelhar aqui o o nosso slide. Todos estão visualizando. Se puderem botar aqui no chat, ótimo. E aí nós vamos começar a trabalhar aqueles que já são mais experientes no nosso cotidiano. Muitos sabem o que é o Precatório, mas eu sei também que esses eventos muitas vezes trazem aqueles que estão começando na carreira jurídica, os nossos estudantes de direito, futuros bachareis, que têm ainda um caminho a percorrer. E eu sei que muitas vezes na própria graduação o assunto do Precatório não é abordado com muita amplitude na área do direito administrativo. Então, aqui eu coloquei o que é um Precatório. Como o desembargador falou, o Precatório é a finalização do que corre nas varas de fazenda, nas varas com competência alimentária, em regra de fazenda. É uma requisição de pagamento expedida pelo judiciário quando há uma procedência parcial ou total de um processo contra o Estado, o município, contra a união, suas autarquias e fundações. E que esse valor não atenda o teto da RPV. É expedido um precatório por quê? Porque entendeu-se por previsão constitucional que as dívidas esperantes, esses entes não são pagas de pronto, como é feito numa vara cível mediante uma execução. Após todo um processo de execução, você não pode penhorar o dinheiro do Estado, do município, da autarquia. Você emite uma ordem de pagamento deixa eu ver se eu consigo aqui o dinheiro para ampliar. A gente consegue se emite uma ordem de pagamento que é um precatório que vai ser inscrito num orçamento obedecido lá os parâmetros constitucionais para recebimento futuro. Então, os que chegam para nós até o dia 2 de abril são inscritos no orçamento do ano subsequente posterior a isso do ano à frente. Então, isso mostra o seguinte, um precatório recebido até 2 de abril vai ser pago no ano seguinte, depois de 2 de abril dois anos depois. Qual é o problema disso? Se o ente está em regime comum, você recebe até 31 de dezembro do ano do orçamento. Se o ente não está em regime comum, está em regime especial, que foi uma forma que os nossos legisladores encontraram de garantir o pagamento dessas obrigações para os entes devedores que estavam insolventes em relação a esse pagamento, isso se dilui no tempo. Um exemplo hoje é o Estado do Rio de Janeiro que nós estamos pagando o orçamento de 2021, precatórios escritos no orçamento de 2021. É importante frisar que os precatórios eles em regra têm duas naturezas, alimentar e comum, na natureza comum também a gente considera a natureza tributária. E qual é a questão da natureza alimentar? A natureza alimentar ela está prevista na Constituição, são os decorrentes de pensões, aposentadorias, e eles têm um recebimento nos entes de regime especial de um valor antecipado, que a gente chama de superpreferência constitucional, onde o beneficiário que é idoso, portador de uma doença grave ou portador de uma necessidade especial, ele tem um adiantamento do valor. Esse valor pode quitar ou não precatório, mas ele é um adiantamento muitas vezes substancial, que é cinco vezes o teto da RPV. No estado do Rio de Janeiro, que é o nosso maior ente devedor, hoje equivale a 100 salários mínimos, é uma prioridade de 140 mil reais, é um valor que muitas vezes fica um precatório. E isso é uma questão que é importante o advogado ter em conta no ato da expedição do precatório, verificar se o seu cliente faz direito a isso, por quê? Hoje nós já estamos pagando as prioridades do orçamento de 2024, então o precatório que foi escrito no orçamento de 2024, no ano do orçamento ele recebe o valor da prioridade. Isso é importante porque reflete também nos honorários reservados, então se for um precatório de 140 mil que a prioridade quita, tanto o beneficiário hoje recebe quanto o advogado com seu destaque de honorário recebe, se quitar o precatório e se não quitar, o advogado recebe proporcional e a diferença entra na ordem cronológica para recebimento posterior. Me perguntaram aqui qual o valor da RPV do Estado do Rio de Janeiro, eu vou pedir que vocês acessem o nosso portal, os valores das RPVs de todos os entes devedores que estão previstos no nosso portal, que é no slide que eu vou trazer aqui, que é o próximo, que é como consultar informações importantes sobre o meu precatório. É importante a gente pensar que o acompanhamento do precatório pelo advogado e pela parte para nós aqui no departamento de precatórios é muito importante. Isso nos ajuda no combate às fraudes, o advogado vendo o que está acontecendo, a parte vendo o que está acontecendo e isso nos permite também fazer a melhoria constante dos nossos serviços. Então, hoje a gente está procurando cada dia mais melhorar o nosso portal de precatórios e lá o advogado encontra algumas informações muito importantes para o acompanhamento desse processo que é sigiloso. O acesso ao precatório hoje é dado somente ao advogado cadastrado nos autos e ao beneficiário. São informações sensíveis, muitas vezes são valores vultosos, frutos de longevos processos na fazenda pública e esse sigilo foi visto como importante para garantir tanta segurança do beneficiário, não permitir que isso seja algo de fraudes, mas isso não quer dizer que o que é sigiloso é secreto. Então, a gente no nosso portal tem informações muito importantes. Como é que a gente acessa esse portal? Você vai entrar no site do tribunal e você vai ou lá em cima na abinha em portais e comissões e acessar portal de precatórios ou você vai no site do tribunal na aba cidadão e ali você acessar precatórios. Lá a gente consegue visualizar o valor atualizado dos precatórios. Lá a gente consegue ver dentro do ente devedor a listagem dos precatórios já pagos. Você pode verificar a ordem de pagamento do seu precatório. Você consegue ver a situação financeira do ente devedor porque você tem acesso ao plano de pagamento, se ele for doente do regime especial como tal provisionamento das parcelas. Você tem acesso a uma legislação de precatórios. Você tem acesso ao link do nosso balcão virtual, do peticionamento eletrônico. O nosso peticionamento eletrônico ele é direcionado. É muito importante eu poder dizer isso aqui para vocês porque isso é um facilitador para nós e para o advogado. Então, quando for protocolar uma sessão de crédito, a gente já tem um link de sessão de crédito, quando for fornecer os dados bancários, hoje a gente tem um formulário para preenchimento do advogado porque quando ele preenche os dados bancários o meu sistema automaticamente vai ler. A gente está na busca constante de permitir que o processo de trabalho dentro aqui da DEPJU ganhe agilidade para que a gente possa pagar cada vez mais rápido, claro, sem perder o cuidado com o nosso compliance, sem perder uma análise criteriosa do que está sendo feito, afinal, estamos gerindo dinheiro público com a maior agilidade possível e tentando atender o que pretende o CNJ, que é que o pagamento chegue em até 30 dias na mão do beneficiário. Isso foi colocado como uma missão do departamento, eu tomo isso como uma missão pessoal, minha, e do juiz gestor também, e a nossa meta é tentar fazer isso no ano de 2025 para que o dinheiro chegue mais rápido à mão de quem é de direito, que é o beneficiário, que é o advogado, que é o beneficiário de um precatório de honorários circunvencial, que é o beneficiário, o advogado que é credor de um destaque de honorários, então isso para a gente é muito importante. E lá também nós temos os nossos manuais e vídeos tutoriais, uma abinha lá em cima onde você consegue acessar um manual que tem vários esclarecimentos sobre o precatório, os vídeos do sistema off-rack, que é o que eu digo, é importante o advogado conhecer como a coisa funciona na primeira instância, como um ofício é emitido, o que ele precisa apresentar, então ali a gente está tentando criar cada vez mais um arcabouço de apoio, tanto para o meu usuário interno como para o meu usuário externo. me perguntaram aqui sobre a RPV, a RPV não é aqui conosco, a RPV você tem que ver no juízo que expediu a RPV. Então, já respondendo essa pergunta. Na última live surgiram N questões sobre precatórios, mas eu acho importante trazer aqui novamente para os advogados que estão aqui a questão da importância do destaque dos honorários contratuais. o destaque de honorários contratuais ele é previsto na resolução do CNJ, ele é uma prerrogativa do advogado garantido pelo próprio estatuto da OAB e como é a importância do advogado trazer isso no ato da expedição do precatório. Isso garante que o honorário contratual, que é uma verba alimentar, que é o que remunera o advogado, que é fruto de um trabalho, muitas vezes de décadas de uma vara de fazenda chegue a ele no momento do pagamento do precatório. E qual é a importância de subir no requisitório? Muitas vezes se houver uma cessão de crédito e não houver uma reserva de honorários, se muitas vezes houver uma penhora e não houver uma reserva de honorários quando o precatório subiu, o advogado vai ficar prejudicado, ele vai precisar buscar o direito dele pelas vias próprias e não podendo receber aqui quando esse precatório for provisionado. Então, aqui, eu cito no slide a previsão legal, o artigo 8º e 4º da resolução CNJ, a competência para analisar uma requisição de honorário contratual é do juízo da execução, é do juízo originário, então, no ato da expedição do precatório, isso já pode ser requerido para o precatório já chegar aqui para nós e ser autuado com essa reserva de honorários, mas isso pode ser pedido a qualquer tempo até a liberação do valor para o beneficiário, pedido aonde? Vara de origem, observando os procedimentos que estão no estatuto e na resolução, a vara de origem nos enviará um ofício retificador para que a gente possa anotar essa reserva de honorários. O que é importante que eu coloquei aqui? O prazo até a expedição do ofício de pagamento para o beneficiário ou para a transferência dos valores para o juízo do inventário, algum procedimento que tenha feito de liberação de pagamento. Por que é importante você trazer isso no ofício equestório? Quando eu pago a parcela preferencial do alimentar, o advogado passa a ter direito a proporcionalidade desse valor. E, para mim, o mais importante de tudo, se houver uma cessão de crédito e se houver uma penhora e houver reserva dos honorários contratuais no precatório, a reserva dos honorários contratuais será preservada. Então, a cessão de crédito e a penhora incidirá somente sobre a diferença. Mas a reserva já tem que está anotada no momento em que for celebrada a cessão de crédito, a reserva já tem que estar anotada no momento que for determinada a penhora. E, se não estiver, infelizmente, o precatório, se for uma penhora vultosa, será tudo absorvido pela penhora. Se o beneficiário fizer a cessão de crédito de todo valor, o advogado terá que buscar o pagamento pelas vias próprias ou através da conciliação com o credor ou através da judicialização da cobrança. E isso é uma realidade que nós encontramos aqui quando eu assumi como diretora do departamento de precatórios. E eu acho que o objetivo hoje maior dessa live é trazer a importância disso para o advogado para ele poder ter a certeza de que o crédito dele vai ser recebido quando do pagamento do precatório. Tá? Então, e agora nós vamos às perguntas e respostas da próxima live que foram em torno de 26 perguntas muitas extremamente pertinentes e que buscam realmente esclarecer os operadores do direito sobre como atuar no âmbito dos precatórios. Primeira pergunta se o cliente aceitar o acordo direto que nós já estamos em fase de finalização ele foi até 31 de julho tá? Como ficará a questão dos honorários? os honorários eles incidirão no âmbito do precatório sobre o valor com o deságio tá? Se entender se o advogado entender que há qualquer diferença ele pode buscar isso pelos meios próprios aqui ele receberá os honorários destacados sobre o valor com o deságio tá? Isso já está em fase final a gente já está no processo de recebimento e pagamento desses acordos mas eu achei importante trazer aqui um esclarecimento tá? No caso de sociedade foi expedido o precatório e a sociedade foi dissolvida após cada sócio pediu o destaque dos honorários isso altera o prazo de pagamento altera a fila de andamento deve ser feito o precatório o que acontece? Isso tem que ser postulado no juízo de origem e o juízo vai mandar para nós um ofício dizendo olha esse honorário é tanto para um advogado tanto para outro advogado a análise da dissolução do direito vai ser feita no juízo da execução nós aqui vamos anotar o que o juízo da execução vai terminar tá? Altera a fila de andamento? Não uma vez inserido na ordem cronológica o precatório ali fica ele só sai em duas situações na verdade não sai ele só deixa de ser pago se houver uma dispensa de provisionamento pelo presidente do tribunal ou se ele for quitado se ele for quitado ele sai da ordem de pagamento então chegando reservas honorais isso não tira ele da fila se ele tiver suspenso não quer dizer que ele saiu do lugar dele e em termos de atraso de pagamento se já tiver o valor depositado chegar uma reserva pra gente vai demorar na liberação pelo processamento desta anotação tá? mas não impacta no não provisionamento não impacta na perda do lugar na fila em nada disso isso é um direito do advogado e chegando aqui antes da liberação do valor do beneficiário isso vai ser anotado pro advogado poder ter o seu direito respeitado tá? agora sempre no juízo da execução tá? o entendimento da reserva de honorais está na resolução está como eu falei no segundo slide né? está previsto na resolução está previsto no estatuto da OAB tá? e está previsto também no nosso ato normativo então a reserva ela é legal é um direito do advogado tá? se não luta a reserva dos honorários contratuais e o credor principal ceder a totalidade do seu crédito para terceiro é possível ao advogado resguardar seus direitos? nesse caso a sessão seria ineficaz em relação à parcela do advogado mesmo que o terceiro sessionário não tenha a ciência dos honorários contratuais já que não houve destaque que é aquilo que nós falamos o direito a cobrança dos honorários contratuais não se extingue mas no caso da ausência da reserva aqui no âmbito dos precatórios havendo sessão ou penhora isso deverá ser cobrado pelas vias próprias o crédito aqui será do sessionário o crédito aqui será enviado por juiz e penhorante e o advogado vai ter que buscar o seu recebimento pelas vias próprias olha a importância de você ter um destaque prévio e o mais cedo possível da reserva de honorários contratuais como não fica o desconto de R no recebimento do precatório no caso o precatório de origem alimentar é cedido para um terceiro e caso a exceção do precatório é um terceiro que não incide R incidiria sendo cedido nós temos duas questões aqui existem os precatórios que não tem incidência de R pela natureza da demanda por exemplo uma verba indenizatória o próprio precatório diz que aquela verba não terá incidência de imposto de renda pela sua natureza isso se estende aos sessionários porque é inerente a natureza do precatório agora se for uma incidência de R por uma questão pessoal uma isenção uma situação ou outra isso será analisado no momento da sessão mas no caso da sessão serão observadas as características do cedente e o RRA que é o que acontece muito nos precatórios de natureza alimentar principalmente quando é questão de verba de natureza repetitiva salarial isso também reflete no momento do recolhimento do imposto de renda para o sessionário porque isso é da natureza do precatório a sessão de crédito não transforma um precatório alimentar em um precatório comum a sessão de crédito não transforma um precatório que é isento de R pela natureza da verba num precatório que vai incidir R isso é muito importante ter claro a gente tem muito esse cuidado aqui a compra não muda a natureza do crédito a compra não muda o que está previsto na cárcula do precatório incide imposto de renda sobre honorários em precatórios sim tanto nos honorários sucumbenciais como contratuais observadas no ânsito beneficiário pessoa jurídica se optou pelo simples mas haverá incidência de imposto de renda sim tá sempre importante frisar que o RRA ele não reflete nos precatórios de honorário isso é uma característica da verba do beneficiário e os honorários sucumbenciais não observam o RRA e os precatórios autônomos de honorários contratuais também não o mesmo se desdobrando para o destaque de honorários isso é uma pergunta muito comum aqui pra gente tá que o RRA tem a característica da verba do beneficiário o que o advogado possui é um crédito que ele tem uma prerrogativa legal de cobrança antecipada o advogado do destaque ele não é beneficiário ele é um credor do beneficiário que vai receber o crédito dele no momento sem passar pela devida execução por uma previsão legal tá em caso de sessão de precatório para terceiros a inclusão do nome do sessionário no ofício também é feita a partir de ofício retificador nós precisamos saber o momento tá a sessão de crédito após a emissão do precatório ela deve ser apresentada no departamento de precatórios judiciais porque a competência para analisar essa sessão por espessa previsão da legislação é do presidente do tribunal ele não delegou isso ainda está no âmbito da defju então é aqui o sessionário que fizer a compra do crédito antes da expedição do precatório será pelo juízo da origem emitir o precatório toda a parte de sessão de crédito será feita aqui não havendo que se falar em ofício certificador porque não cabe a origem fazer essa análise tá cabe aqui ao presidente habilitação direta dos sucessores uma vez que não possui outros bens a inventariar e por isso não existe inventário aberto será feita pelo juízo da execução sim toda habilitação de herdeiros será feita pelo juízo da execução o juízo irá analisar caso a caso vai ver se no caso aqui se tem menor se é preciso falar ao ministério público mas é lá ele resolvendo essa questão aí sim vai vir um ofício certificador pra gente comunicando uma habilitação e pedindo que nós anotemos aqui os herdeiros ressalto que os herdeiros também podem fazer juiz a super preferência constitucional então é importante que na habilitação de herdeiro o advogado lá embaixo já indique se algum dos herdeiros é sujeito a recebimento dessa preferência tem uma doença grave se é um portador de necessidade especial frisando a questão do idoso é importante que tudo isso chegue pra gente pra que a gente possa fazer a análise se for o caso conceder a super preferência para o herdeiro daquele beneficiário falecido tá habilitação de herdeiros deverá ocorrer no juízo da origem ou da execução tá o manual de precatórios está no site do TJ está já coloquei aqui ele é muito esclarecedor ele foi feito para o meu usuário interno mas ele é de grande ajuda pro advogado que atua na área de fazenda porque permite que ele entenda como acontece a expedição do precatório que ele saiba o que ele precisa fornecer e ajuda pra que ele nessas questões controvérsias aonde eu vou o que eu faço o que eu preciso fazer que ele saiba onde ir porque muitas vezes um peticionamento equivocado pode gerar perda de um direito é importante que isso o advogado saiba seja orientado pra que a gente tenha agilidade nas anotações pra que ele consiga resguardar um direito do herdeiro do próprio da sua própria reserva de honorários com maior agilidade possível no caso de precatório de herdeiros com destaque de honorários sendo que dois herdeiros com proferência e um 100 eu me senti nessa pergunta numa questão de concurso sabe aquelas questões de concurso os honorários contratuais serão pagos só quando o último herdeiro receber não o honorário contratual ele incidirá proporcionalmente nos valores pagos ao precatório então vou dar um exemplo cinco herdeiros honorários contratuais de 5% 1% pra cada um uma conta simples quando dois herdeiros receberem super preferência será calculado proporcional se houver depósito parcial será calculado proporcional sempre que houver depósito de valores no precatório e houver reserva de honorários esse depósito será proporcionalmente atingido pela reserva até a quitação total do precatório e consequentemente dos honorários do advogado tá o precatório que subiu sem destaque dos honorários terá de ser suscitado ao juízo da execução sempre reserva de honorários habilitação de herdeiros alteração de dados do precatório mudança de beneficiário sempre no juízo da execução falência habilitação tudo no juízo da execução ou no juízo originário muitas vezes se confundem mas como a própria legislação faz essa diferença de terminologia é importante a gente trazer aqui tá a sessão de créditos honorários contratuais excepcionalmente pode ser feita por instrumento particular pra nós aqui não terá validade porque o presidente entendeu através do ato normativo 6 de 2023 que a sessão de crédito seja de destaque de honorários seja de crédito beneficiário deve vir para o instrumento público tá é importante ter isso porque a sessão de crédito de instrumento particular não poderá ser anotada no âmbito precatório tá como advogado possui poderes para receber adaptação no pegamento qual o fundamento a constar no cimento de mandado a procuração atualizada deve ser juntada no precatório ou no juízo da execução depende do que você quer valer se você tem que postular algo no âmbito do precatório por exemplo você quer pedir que o pagamento saia em seu nome você quer postular alguma alteração você está subestabelecendo ela tem que ser protocolada aqui porque aqui é que nós vamos fazer a apreciação dessa questão se for referente a alguma questão do juízo originário será no juízo originário numa habilitação de herdeiros numa reserva de honorários mas é importante que no caso do precatório se for algo para atuação aqui que vocês observem os requisitos do ato normativo 6 principalmente do artigo segundo e do artigo sétimo tá o nosso compliance esse antifraude ele tem alguns requisitos em termos de procuração que a gente tem que observar tá e a gente orienta que subestabelecimento novas procurações devem antes ser protocolados para o advogado verificar se atende ao ato vamos para a próxima décima décima quarta a penhora de vinda do processo de execução de verbo honorário recebe caráter preferencial ou tem que pedir no juízo de execução tá toda penhora deve ser direcionada ao juízo de execução nós aqui não fazemos penhora nós aqui não temos juízo atividade jurisdicional como regra a nossa atividade é administrativa eminentemente administrativa então todas as questões que demandem apreciação penhora de crédito alteração do precatório devem ser feitas no juízo de execução esse juiz vai anotar a penhora de vinda por exemplo vai receber a penhora de vinda do juízo trabalhista do juízo federal de outra vara cível onde está sendo feita uma cobrança de honorários vai encaminhar para nós nós vamos anotar aqui fazer a reserva dentro do precatório por exemplo múltiplas penhoras cabe a ordem de pagamento vai ser decidida pelo juízo da origem ou juízo da execução contratos de honorários PJ também tem prioridade de pagamento aqui nós observamos as prioridades processuais e legais existem casos em que o precatório vai ter uma prioridade anotada mas é uma prioridade processual dentro daquilo que no momento do pagamento impactará na agilidade da tramitação o idoso o PPD o doente grave o autista aquelas prioridades da legislação e nós temos também a preferência de pagamento que é constitucional que se aplica em três casos precatório de natureza alimentar idoso doente grave e PPD a PJ ela não se encaixa em nenhuma dessas situações então o precatório dela não terá preferência nem processual nem de tramitação nem de pagamento tá aí me perguntaram aqui os precatórios emitidos em 2021 não presenciais já estão sendo pagos isso não impactou no recebimento dos precatórios eles entraram normalmente na ordem cronológica provavelmente um precatório recebido aqui em 2021 ou ele está no orçamento 2022 ou no orçamento 2023 se o seu ente devedor é do regime comum geralmente esse precatório já deveria ter sido ficado tá por quê? porque o ente tem até 31 de devedor dezembro do ano do orçamento pra quitar esse precatório se o seu ente devedor estiver no regime comum é importante você ir no nosso portal pra você verificar qual orçamento está sendo pago porque ali é que você vai ver se o seu precatório já foi provisionado ou não tá exemplo o estado do Rio de Janeiro está pagando orçamento 2021 precatório de natureza alimentar tá pra próxima dependendo do orçamento do ente devedor né os preferenciais de 2024 já estão sendo quitados parte deles foi quitado o estado do Rio de Janeiro fez acordo direto em abril então com o resíduo nós temos que dividir os valores provisionados ele provisionou totalmente os valores do plano de pagamento metade foi pra conta acordo metade foi pra conta de pagamentos de precatórios na região especial que nós usamos pra pagamento de prioridade extinto esses recursos nós vamos recomeçar os pagamentos das prioridades assim que forem pagos provisionados todos os precatórios da conta acordo que isso é determinação legal da resolução e aí os eventuais precatórios com prioridades que não foram pagos serão provisionados com esses valores restantes torço pra quem desse ano estamos trabalhando pra isso pra tentarmos fazer esse provisionamento ainda em 2024 tá se o valor total dos honorários por precatório como arquiteto da RPV tem que abrir mão claro a critério do advogado tá isso vai ser feito no juízo de origem no juízo da execução tá um precatório gerado em nome do advogado é possível que esse advogado peça o pagamento em nome do escritório de advocacia pra ser tributado pelo simples sim é possível ele deve postular essa alteração no juízo de origem e pedir que no ofício também venha informado que ele é optante do simples porque aqui no ato do cumprimento da alteração transformando o destaque de honorários para da pessoa física para a sociedade nós vamos também anotar o regime tributário próprio tá então é importante que no ato desse ofício o advogado ele tem que tá olhando pra ver se o que ele pediu se o que ele precisa está vindo pra gente porque aqui a gente não pode presumir então nós vamos cumprir nos estritos termos informados pelo juízo da execução tá após o precatório sair da vara de origem para os setores precatórios a possibilidade de juntar contratos honorários o contrato honorário ele pode ser juntado aqui mas depende do efeito que você quer dar se for para título de reserva de honorários contratuais você tem que postular isso no juízo originário essa juntada aqui não terá nenhum efeito não obstará liberação de valores ao beneficiário tá então é importante que seja direcionado para o juízo da execução se os honorários sucumbenciais não estiverem em precatório autônomo mas em único precatório incluindo o valor principal poderão ser pagos em um único título isso é muito importante que o honorário que o advogado fique atento o precatório de honorário sucumbencial ele é um precatório autônomo por previsão legal nós não sabemos que esse valor vem embutido no valor do beneficiário é expedido um precatório em nome do beneficiário será pago ao beneficiário se algum advogado tem essa situação ele deve se dirigir ao juízo da execução informando isso para que o juízo da execução adote a providência que ele entender cabível para que a gente possa resguardar esse valor aqui mediante comunicação do juízo originário tá isso hoje já não ocorre mas se porventura alguém aqui tiver vivenciando essa situação eu oriento que vá buscar no juízo da execução a resolução dessa pendência para que seja trazido para nós para que a gente possa fazer as devidas adequações aqui no âmbito do departamento dos precatórios tá quando ocorre o destaque honorário contratuais após a expedição do precatório ele aproveita o precatório principal claro o precatório principal ele continua inscrito na fila o que o advogado ganha num direito de crédito preferencial se ele for próximo a ser pago e a reserva chegar na véspera do provisionamento o advogado receberá os seus honorários destacados sem problema nenhum o subestabelecimento para advogado que não participou da execução precisa fazer nos autos de execução ou nos autos precatórios normalmente depende do que você precisa se você quer atuar aqui ter acesso aos autos ou deprecionar isso tem que ser protocolado aqui observados os requisitos do artigo 2A da nossa resolução do ato normativo 6 se você quiser postular algo no âmbito do juízo de origem na execução tem que ser protocolado lá você vai dar entrada na petição onde você pretende exercer o seu direito onde você pretende obter a informação é possível solicitar o seu direito de contratual após o evito precatório sim já explicamos isso mais à frente os dados bancários do beneficiário do advogado devem constar obrigatoriamente do precatório prévio o ideal é que sim mas no definitivo com certeza isso agiliza o processo isso é requisito do artigo segundo do ato normativo 6 e o advogado deve informar no juízo junto com os demais documentos no ato da expedição do precatório então assim o 26 é mais ou menos a mesma coisa e essas foram as principais questões que foram trazidas para nós na última reunião peço desculpa por ter me estendido mas eu acho que eram esclarecimentos muito importantes do cotidiano do advogado que vivencia precatório e aí eu vou perguntar ao desembargador Antônio e ao desembargador Genilto sem dar tempo de responder alguma pergunta do chat ou a gente usa isso posteriormente Muito bem doutora vejam que cuidados os advogados tem que ter e também suas excelências os doutores juízes para auxiliar a materialização do direito porque não se sabe este prazo dezembro junho junho dezembro passa por isso passa por essa operações doutora nós estamos chegando ao final lamentavelmente doutor Genilto nós estamos chegando nós temos só uma hora de live para responder as perguntas boas aí estão estão voltando duas não né podemos se puder eu ainda respondo algumas aqui já responde logo né as importantes então então tá perfeito doutora Fabiana por gentile continua então entraram entraram duas perguntas aqui a reserva dos honorários contratuais tem natureza alimentícia independente do precatório principal não há questionamento de que é uma verba de natureza alimentar mas ela vai seguir a natureza do precatório ele você é um credor então se o precatório for de natureza comum você receberá no momento que o precatório for provisionado como natureza comum se o precatório for de natureza alimentar você vai receber no momento que o precatório for provisionado o seu destaque de honorários não impacta na ordem cronológica ou na natureza do precatório tá o segundo foi o precatório cancelado sai da fila o precatório cancelado deixou de existir ele não existe mais se você teve um precatório cancelado é necessário que você se dirija ao juízo da execução para que seja emitido um novo requisitório porque o precatório cancelado ele saiu da fila ele não existe ele deixou de existir com cancelamento então é necessário que seja expedido um novo precatório tá já verificando o ocorrido precatório suspenso me perguntaram aqui o que é precatório suspenso precatório suspenso é um precatório que previste no artigo 32 da resolução alguma tendência administrativa né que precisa ser resolvida ele não saiu da fila ele não vai deixar de ser provisionado mas tem um caráter administrativo essa suspensão há algo ali que precisa ser visto nesse precatório uma anotação de reserva uma sessão de crédito um cumprimento de um ofício notificador né um ajuste de cálculo então isso é suspenso para mandar para nós a seguinte mensagem há algo a ser feito façam depois ele volta a ser ativo quando esse essa questão administrativa é solucionada tá custas de RPV orienta que sejam feitos nos juízos de origem esses questionamentos tá aqui no âmbito precatório nós não temos recolhimento de custas que não sejam para arquivamento reconsideração de decisão e sessão de crédito tá emissões de certidões não há aqui no âmbito da DEPJU é importante frisar nenhum tipo de pedido de recolhimento de custas para pagamento de valores aqui o seu precatório depois que ele chegou aqui se não for uma custa de sessão de crédito uma custa de reconsideração um pedido de certidão ou um desarquivamento seu beneficiário e você não tem que pagar custas para receber o dinheiro de vocês tá inclusive isso é uma fraude comum que infelizmente muitos beneficiários caem tá na sessão do precatório sim eu já respondi sim se de R vai observar o que está previsto no requisitório tá é gratuidade de justiça toda a parte de custas custas ao final se você paga seu precatório vão ser decididas no âmbito do juízo da execução e antes da expedição do precatório tá tanto é que hoje é possível que as custas sejam debitadas quando o dopadamento do precatório adotando os procedimentos do ato normativo 6 mas isso é determinado pelo juízo da origem no ato da expedição do precatório tá os precatórios acidentários seguem o mesmo rito nada muda tá a expedição de precatório é a mesma coisa observada no ânse das ações originárias mas o sistema é o mesmo é o off-rack vai vir pra cá da mesma maneira vai ser provisionado de acordo com a natureza doente que é o INSS sem problema nenhum rpv não é conosco mas já adianto que a prioridade de pagamento do ânse dos precatórios da superpreferência não se aplica pra rpv dúvidas sobre rpv devem ser direcionadas ao juízo de origem ou da execução ou seja aquele que expediu o rpv tá o termo de concordância é alguns juízos pedem mas é importante frisar que a reserva de honorários ela deve observar o que está previsto na legislação que é o estatuto do advogado para ser feita aqui eu não tenho gerência sobre o que é determinado pelos inícios da execução mas ela é um direito do advogado resguardado pelo estatuto aqui o que eu preciso o ofício do juízo de origem ou da execução isso vindo nós vamos anotar os trâmites na primeira instância realmente ficarão a critério de cada magistrado levando novamente a ideia de que é previsto para o advogado no estatuto da própria OAB credor falecido falecimento de credor se o precatório já foi autuado ele não será cancelado é necessário ser feita a alteração do beneficiário para espólio caso caso haja um inventário em curso caso não haja inventário porque não deixou bens habilitação direta no juízo da execução nos dois casos isso vai ser feito no juízo da execução de origem e nós vamos receber um ofício informando que troque o beneficiário para espólio habilite os herdeiros do beneficiário o precatório vai ficar aqui será provisionado chegando essas informações nós vamos anotar quando colocarmos o dinheiro caso não tenha sido provisionado ainda nós vamos transferir para o juízo do inventário nós vamos transferir para os herdeiros habilitados e o falecido não tem inventário não tem herdeiro provisionando nós vamos transferir para o juízo de origem isso ficará à disposição do juízo da execução por expressa previsão do ato normativo 6 me perguntaram aqui como sabe se o precatório foi pago você pode entrar no nosso portal nós temos lá uma lista de precatórios pagos e você pode ver o andamento do seu precatório através da consulta processual selecionando lá precatório número antigo você vai ter um andamento igual você tem um andamento processual esse andamento ele não é sigiloso você vai saber se o seu precatório foi pago ou não não consegui ter essa informação nosso atendimento de balcão ele é tanto para advogado quanto para beneficiário você pode entrar no nosso balcão virtual como você pode também vir aqui no departamento de precatórios que fica localizado na lâmina 1 do fórum central no 11º andar nosso atendimento de 11 às 18 para todos os beneficiários advogados e para o beneficiário maior de 80 nós temos um horário especial de 10 às 11 depois do provisionado quanto tempo até depois na conta do credor nós tivemos um volume muito grande de pagamentos estávamos levando em torno de 90 dias hoje estamos tentando trabalhar com 30 dias do fornecimento dos dados bancários é a nossa meta é um tempo que a gente considera hábil para fazer todo o nosso compliance toda a nossa análise liberar para o beneficiário para o beneficiário e advogado porque tendo a reserva a regra que saia tudo em conjunto sai o pagamento do beneficiário sai o pagamento do advogado alguma pergunta que não foi respondida que alguém queira botar por último aqui no chat eu acho que eu consegui vir puxando todas seguem a natureza alimentar tem a prioridade na RPV não então caso alguém tenha mais alguma dúvida a pergunta que foi feita agora foi no excesso novamente o juízo lá de baixo onde foi verificado o excesso da execução é que vai decidir se isso vai ser pago no precatório ou não você pode postular tá ou postular uma isenção isso é no juízo da execução então me perguntando se eu consigo o material do slide doutor Genilto posso encaminhar não vejo problema nenhum as informações que foram colocadas aqui são públicas são legais eu não vejo problema e eu acho é pra finalizar aqui né que essa nossa troca é muito importante nós estamos aqui pra trabalhar pra todos os atores envolvidos no processo do precatório e o advogado que cada vez conhece mais que cada vez é mais esclarecido pra gente é de grande ajuda porque ele é um apoio pro beneficiário ele tem o seu direito garantido e isso nos permite que no ato do pagamento do precatório a gente consiga honrar os pagamentos no tempoado atendendo todos aqueles que tem direito isso pra nós é o mais importante dar o direito a quem tem direito esse é o objetivo aqui do nosso departamento a senhora nos encanta doutor genilton é lamentavelmente nós não dominamos o tempo ainda ainda não mas inteligência artificial vai resolver isso mas se quiser liberar o material no slide o slide aí no chat se a senhora quiser pode liberar não tem problema porque essa live depois ela vai pro lá pra pro site do IMB e poderá ser acessada depois não é Vidal? Cristina isso mesmo doutor genilton no canal do IMB no canal do youtube do IMB do youtube do IMB então doutora Fabiana se a senhora quiser colocar e puder disponibilizar não tem problema pra gente não acho que ele já colocou até no chat já não colocou? Vidal isso já disponibilizou no chat o artigo eu queria só o desembargador Antônio Carlos parabenizar essa equipe maravilhosa do IMB o André Maia que junto comigo e a equipe ajuda nessa organização e falar que a doutora infelizmente não conseguiu chegar a tempo aí não adiantava ela entrar e ela ficou até preocupada de atrapalhar a fala da nossa querida Fabiana Delgado e minha amiga tá e muito excelente explicação não tem como não gostar e a didática dela é muito excelente né doutor Antônio Carlos pedagógica encantadora encantadora pela sua final guia encantadora porque sabe o que está fazendo e talvez este esta live deva ficar para que aqueles que estudam o direito de aluno a desembargador porque todos nós somos estudantes eu estou aprendendo eu estou aprendendo e nós também damos uma lição de como se trabalha de como o que a imprensa fala do judiciário é uma injustiça que nós temos pessoas como você nós temos pessoas como a doutora Fabiana e nós temos pessoas como os nossos participantes que estão aqui entre nós eu gostaria de saber Janilton se eu posso encerrar ou se ainda há algum algum particular que deva ser dito há algum que eu quero dizer eu quero acompanhar suas palavras no elogio no reconhecimento da nossa equipe a nossa equipe doutora é igual a sua é maravilhosa e a imprensa não sabe disso não é verdade? é verdade muito bem eu quero que você me passe a palavra ou não não eu devolvo a palavra dizendo que parabenizando a Fabiana Delgado essa palestrante maravilhosa e dizendo a equipe do IMB que eles estão de parabéns e também convidando a todos para a nossa próxima live que é dia 12 agora desse mês se inscrevam logo porque é sobre os requisitos da uso capião imobiliária muito interessante né Vidal e é só entrar no site do IMB e agradecer também aí nossos colegas o Daniel o nosso presidente da OAB de Itaboraí né Lauro Matos meu amigo também conforme o Daniel também meu amigo e parabenizar a vossa excelência que conduziu como sempre com maestria nosso poeta da advocacia do direito do mundo jurídico então quando melhor de aprover só pode dar início ao término muito obrigado doutor Janilton pela sua fidalguia também né pela sua competência e aos participantes que estiveram conosco nessa aventura maravilhosa que é a do direito material quando ele se realiza quando ele vira afinal de contas um fato social e não uma mera redação de lei não aqui a prática prática excepcional de pessoas excepcionais como o doutor Daniel como o doutor Lauro como a doutora Fabiana que encantam a todos este essa live fica gravada e deve ser repetida o mais que puder para que nós tenhamos a força que nós não nos defendemos nós só trabalhamos nós não podemos ter a resposta das coisas que se dizem na na mídia porque a resposta tem que ser imediata a resposta tem que ser absolutamente correta muito obrigado pela presença dos senhores doutora Fabiana a senhora ainda tem um caminho longo para percorrer e será de vitória eu sei disso genilton obrigado pela sua participação como sempre e espero ter correspondido ao pedido que me foi feito espero tê-lo cumprido muito obrigado muito boa tarde e Vidal por gentileza para o encerramento tê-lo 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 tê-lo